Saudações, no Estado de Israel já é de noite e algumas coisas já ficaram claras e outras estão se esclarecendo. O que não deixa de ser paradoxal, né? Já que lá está de noite. Seguinte, até agora os Estados Unidos, eles nem contam, né? Estados Unidos, o país da outra não conta, é claro que as vão apoiar Israel, os Estados Unidos já deram sinal verde para a entidade agir com brutalidade, né? O país tem direito de se defender e, bom, eu estava tendo uma discussão recente com um economista, muito bom, vou até fazer uma resenha de um livro dele, e ele falou uma coisa muito interessante do ponto de vista da teoria monetária moderna. Na perspectiva dele, a dívida não importa. Certos Estados nacionais podem fazer dívida e eu concordo em grande medida com isso. Eu só discordo porque, na minha concepção, a partir do momento em que o país não consegue pagar os juros dessa dívida, aí ele já começa a entrar num buraco sem fundo, certo? Mas vou ficar agora discutindo a profissão do meu colega, que a dívida não importa. Mas o endividamento, sim. Qual que é a diferença? Quando um país se endivida com título de dívida, nós temos uma situação. Quando um país recorre à dívida para financiar a guerra, bom, aí nós temos outro problema diverso. É como se, na analogia que ele deu, a dívida fosse um grande depósito de lenha. Tudo bem você ter um. O que não pode acontecer de pegar fogo. Ele entrar em ignição. E é exatamente o que acontece quando o Império entra em guerra. Na verdade, com exceção do Império Britânico, na verdade até o Império Britânico, né? Ele não conseguiu pagar as dívidas da Segunda Guerra Mundial. Por isso, Keynes teve que engolir calado a possessão de Bretton Woods. Mas antes do Império Britânico, e por isso o Império Britânico caiu mesmo vencendo a guerra. Mas antes do Império Britânico, o Império Napoleônico, o Império Holandês, o Império Espanhol, tudo caiu, todos eles caíram por conta de dívida para financiar a guerra. Certo? Então, bom, e os Estados Unidos? Estados Unidos, como a forma a gente já disse, em vários vídeos nossos, vários vídeos nossos, nós mostramos os dados, os gráficos, as tabelas, falamos, ó, é isso, é um endividamento, é desorganização, é inflação, é desemprego, é um mercado imobiliário enlouquecendo, sabe? Um punhado de coisas conspirando contra eles. Só que agora, apareceu mais outro, a guerra na Ucrânia está perdida para a Ucrânia porque ela não tem mais financiamento dos Estados Unidos. No entanto, parece que o Joe Biden achou 8 bilhões emergenciais para financiar a entidade sionista. Deixa eu explicar um pouco. Bom, para quem não tinha dinheiro para arcar com a guerra na Ucrânia, ter encontrado 8 bilhões assim tão rápido, é estranho. Mas mais do que isso, gente, deixa o mestre Leida falar aqui, tá, mais dívida para os Estados Unidos. Não, porque de onde eles tiraram esse dinheiro? Eles não tinham recurso, eles estão arrecadando bem menos do que ele está gastando, então fizeram dívida. A questão é, esses 8 bilhões vão servir para Israel? Para quê? A guerra começou hoje. Certo, a guerra já está acontecendo. Os palestinos já tomaram, parece que, sete aldeias, cidades, vilas, sete assentamentos israelenses. Sete, era cinco, subiu para sete. O número de pessoas que trocaram de plano espiritual só aumenta. Então, por enquanto, os palestinos estão tendo vantagem. Mas é óbvio que a reação brutal da entidade sionista vai vir. Essa noite, porque agora já está de noite lá. Vai vir essa noite? Não sei. Vai ser uma noite muito tensa. E é óbvio que os palestinos se prepararam. Se a faixa de Gaza foi invadida por terra, alguém mandou avisar o Egito para dar o recado. Se a entidade invadir a faixa de Gaza por terra, o Hezbollah entra na guerra e invade o norte de Israel. O Líbano já se declarou contra o Estado de Israel. Então, e aí o que o Estado de Israel vai fazer? Vai atacar o Líbano? Se ela atacar o Líbano, aí a guerra vira internacional. Lembra que eu falei? Vai se tornar guerra quando o segundo exército estiver envolvido? Então, se a faixa de Gaza for atacada por terra, o Hezbollah vai entrar pelo Líbano. E o Líbano entra na guerra. Aí são dois exércitos nacionais. E aí vira realmente guerra. Entrando no Líbano, é óbvio que entra a Síria e entra o Irã. Entrando no Líbano, Síria e Irã. Bom, a Argélia já falou que está disposta. O Catar inacreditavelmente fez uma mudança de 180 graus. Até um mês atrás, se você chutasse os vagos de Israel, todos os dentes do Catar estariam quebrados. E agora o Catar se manifestou a favor da Palestina. E a Arábia Saudita também. Então a coisa está complicada para Israel naquela região. Não precisa nem falar do Irã, né? A coisa está muito... E o Egito adotou a postura dúbia, o que é muito melhor do que as posturas, francamente, pró-israelenses de antigamente. Bom, a Turquia, nesses dias mesmo, ontem, bombardeou instalações dos Estados Unidos. A coisa está feia, a coisa está complicada, mas é claro que Israel vai agir com muita força e muita violência. Provavelmente essa noite a gente vai ficar acordado para ver o que vai acontecer. Vamos lançar goletins, igual esse, 10 minutos. Não é momento de fazer análise profunda, a gente tem que esperar o fogo abaixar. De toda forma, do que vai adiantar esses 8 bilhões para Israel? Que arma dá para comprar para se defender agora? Eles vão ter que contar apenas com o que eles já têm. E nitidamente eles não estavam preparados, mas os palestinos estavam. Agora, como eles conseguiram mísseis, como eles conseguiram drones, como eles conseguiram parapetes? Alguém ajudou eles, se alguém ajudou. Eu apostaria num país cuja moeda é o real, ou em países cuja moeda é o real. Alguém ajudou muito os palestinos nas barbas do Mossad. E aí é aquilo que eu disse no primeiro vídeo. O Mossad foi absurdamente incompetente e não viu, ou o Mossad foi inacreditavelmente traidor e não avisou para o Netanyahu. Uma dessas duas coisas aconteceu. Ou eles foram incompetentes ou traíram os israelenses. De toda forma, eu fico satisfeito com qualquer uma das duas conclusões. O que não pode é permanecer como está. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, do mínimo, de um mínimo mesmo, e mesmo assim ainda não é decente, é retornar às fronteiras de 1967. No mínimo, retornar às fronteiras de 1967. Menos que isso é absurdamente inaceitável. O ideal é que o experimento colonialista ocidental no Oriente Médio cessasse. Esse é o ideal, porque como o Ocidente deu para um povo terras que não eram dele. Perfeito? Perfeito? É isso. O que é que vai acontecer nas próximas horas? Até agora, a entidade está tomando uma surra. Pode falar o que for, colocar o trato de jornalista para chamar o povo de... Não posso citar aqui a palavra, né? Porque o meu alcance é baixo. Não pode chamar o povo de tratorista. Você pode chamar os tratoristas do... Começa com Rá e termina com Más. Os tratoristas daqui começam com Gi e termina com Rádio Islâmica. São tratoristas. Você chama eles de tratorista. Chame eles de extremista. Pode chamar o que quiser, cara. Não vai mudar a realidade de campo, não. E a realidade de campo é que a entidade está tomando uma surra. Até agora, uma surra. E os palestinos demonstraram uma extrema organização que seria impossível sem o financiamento e o apoio de pelo menos um índice nacional. Então, dizer que você vai passar 8 bilhões para a entidade sionista não quer dizer nada. Porque o dinheiro não segura bala. Não segura militares, não segura bombardeio. Certo? Não segura. Se a entidade tivesse sido regalada... Oh, nós estamos mandando aí uns porta-aviões, uns destroyers, uns cruzadores. E isso sim, mudaria tudo. Agora, dizer que está mandando grana, não muda nada. Não no curto prazo. E no longo prazo, vamos estar todos de arraso.